E aí galera, beleza? Quem tá falando é o time, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje já era mais um episódio da nossa série de Botânia. Galera, primeira coisa, eu fiz aqui uma casa simples, né? Como eu disse, eu não sei fazer casa, não sei decorar. Mas eu fiz uma casa simples só pra poder guardar as coisas, até porque eu não vou ficar muito aqui dentro. As coisas do Botânia eu faço mais pra parte de fora, mais ao ar livre. Mas aqui vai ser bom só pra organizar as coisas aqui dentro. Seguinte, hoje eu quero já começar a mostrar pra vocês um pouco do livro. Que tem uma parte bem interessante no livro, que ele é meio que tutorial. Se a gente vir aqui em Mecanismos Básicos, e aqui o tutorial das coisas básicas. E se eu clicar aqui em Game, o que vai acontecer? A gente pode seguir essa seta vermelha, por exemplo, e ele vai mostrando cada parte do tutorial do mod. Então, é meio que um tutorial dentro do mod, ensinando as coisas básicas. E aí a gente pode ir lendo aqui, eu não vou ler tudo, mas eu vou só dando meio que uma resumida aqui, né? Sobre como é, basicamente falando como que funciona o livro. Aqui, no caso, tá falando como é que grafita. Não sei porque mostra como grafitar o livro dentro do livro. Porque, né, eu já tenho. Aí, por exemplo, aqui a gente chega nas partes das flores. Aqui tá falando, né, que são 16 tipos de flores. Eu tinha, eu não lembrava quantos eram, são 16 tipos que a gente pode encontrar, né, pelo mapa. Tem mais, só que são 16 que a gente consegue encontrar. Uma coisa que dá pra fazer é esse floral fertilizer. Que ele vai falar daqui a pouco. Que é meio que um, aquele bone meal que a gente joga no chão e vai nascer essas plantas. E aqui tá explicando uma coisa, deixa eu, aqui fica marcado, né, tá? Por exemplo, uma flor normal do Minecraft, deixa eu pegar aqui. Quando a gente meio que grafita com ela, né, isso é uma tintura. Já com uma flor do Botânia, ele sai uma pétala. Vou pegar uma, eu já tenho pétala aqui, mas vou pegar outra. Vou pegar uma laranja. Ele sai essa pétala aqui. Aqui a gente pode colocar no chão. Tá, aqui não fica, eu acho que só fica em cima da terra. Aqui, ó. E aí ele fica saindo partículas. Olha só, ele fica saindo partículas. Não sei pra que, não vou querer ficar olhando pro chão pra ver essas partículas. Mas eu posso colocar aqui em volta pra decorar, talvez. Eu acho que é mais pra isso, né, se você quiser usar pra decorar. Aí no caso, como essa aqui é laranja, ele sai dessas partículas laranjas. E também dá pra fazer outras coisas com essas pétalas, né. Tá falando aqui em cima, ó, mystical petals. E também, as flores também podem ser usadas pra fazer um tipo de pó floral. Aqui não tá falando como que faz a pétala. E pra fazer o pó floral, eu tenho que craftar esse negócio aqui. E aí, com uma pétala, eu faço esse pó floral, né. Deixa eu só voltar aqui. Aí aqui tá falando que esse pó floral serve como se fosse uma tintura. Deixa eu fazer ele. Tá, eu tenho que fazer esse negócio aqui. Que é bem fácil de fazer. Eu preciso de graveto. E fazer aquele pote de madeira. Faz assim. Tá, a gente faz esse... Esse negócio aqui, que eu não sei, Leandro, nem vou tentar. E aí eu crafto assim, ele sai esse pó. Que eu posso colocar no chão? Não, ele serve como uma tintura. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa pra pintar aqui. Não tem ovelha aqui perto. Deixa eu ver se não tem um lã pra pintar. Tá, não tem um lã. Mas depois eu mostro pra vocês como ele serve de tintura também. Aí no caso dá pra fazer também com as flores normais do Minecraft, né. Que não, tipo assim, não dá pra fazer direto com uma flor do botão. Eu vou pegar aqui, ó. Por exemplo, essa aqui. Eu não posso fazer direto, ó. Eu tenho que fazer a pétala e depois fazer a tintura. No caso, o pó. Mas eu posso fazer direto com uma flor do Minecraft. Ele sai no caso dois, porque essa aqui é da flor grande. E também tem diferença nesse tipo de flores que eu vou explicar também. Mas só voltando a ler aqui. Aí aqui tá falando, né. Que a gente pode usar o floral powder em uma lã, carpete, por exemplo. Pra mudar a cor. Ele é como se fosse uma tintura mesmo. E aqui é o floral fertilizer. Que é só a gente juntar bone meal com alguns desses powders pra poder fazer esse fertilizer. Eu vou fazer um. Eu tenho um osso aqui. E eu tenho que fazer mais desse fertilizer. Eu não queria gastar essas plantas, mas eu vou acabar gastando, né. Na verdade, eu posso gastar a do Minecraft mesmo, porque não tem problema. Deixa eu só dar uma lida aqui. Se ele explica. Tá falando que qualquer cor funciona, né. Aí também dá pra fazer com a tintura normal do Minecraft. Porque a tintura é como se fosse esse powder. Tá, deixa eu fazer um então. O ruim é que ele só faz um. Isso aqui é muita coisa. E aí, deixa eu pegar minha tesoura. Que eu acho que eu vou precisar. Aí eu vou aqui em um lugar aberto. Pra usar isso. Aqui mesmo, ó. E aí, ele nasce umas flores. Nasceu, no caso, quatro. Quatro? Saiu quatro flores, né. Do... Do mod. É bem interessante. Porque meio que eu posso... Como se eu pudesse usar as flores normal do Minecraft. Pra conseguir essas flores do Botânia. Então, se eu precisar, é só ficar usando isso no chão. Há uma coisa que eu tava explicando, né. Tem uns tipos de flores que são maiores. Por exemplo, essa do Minecraft que caiu aqui. Essa do Minecraft tem dois de altura. Eu posso quebrar ela. Que não vai ter problema, né. No caso, se eu quebrar, eu consigo pegar inteira. Só que as do Botânia não funcionam assim. Eu coloquei um aqui no chão. Cadê? Esse aqui. Eu coloquei uma pétala no chão. Tá saindo partículas, ó. Se a gente coloca um boniminho nela, sai essa flor de dois de altura. Se eu quebrar ela, não vai dropar, ó. Vocês vão ver que não dropa. Por quê? Eu vou colocar outra aqui. Pra poder tirar essa, no caso, a gente precisa de uma tesoura. E aí, ele sai essa flor grande. Que eu tinha quebrado umas no primeiro episódio sem saber. E aí, não veio. O legal dessa aqui é que ele dá o dobro da outra, né. Ele dá quatro desse. Então, é como se fosse mesmo uma maior. E dá pra, no caso, meio que multiplicar, né. Porque se eu uso uma pétala... Essa aqui dá quatro pétalas. Se cada pétala eu faço mais uma dessa. Então, dá realmente pra ficar multiplicando essas flores. No caso, eu vou deixar aqui guardado. Porque eu não vou precisar tanto de flor agora. Mas se eu precisar muita, eu consigo fazer. Aqui também tá falando que as pétalas podem ser usadas pra fazer esses blocos aqui. É um bloco meio... Eu não gostei muito. Vou pegar essa laranja, já que eu tô usando a laranja pra tudo, né. Tá. Tem seis aqui. Deixa eu fazer mais. Com o tal, gente, eu já não gostei muito desses blocos. Eu achei ele meio feio. Mas, quem sabe, né. Dependendo da cor... Vocês podem gostar. Deixa eu fazer um bloco. Vou fazer um laranja. Tipo assim, precisa de muita pétala pra fazer. Ó, tá vendo? Ele é um bloco fraco. Ele parece bloco de chão, né. Tipo, ele parece realmente o bloco de pedregulho. Que eu não tenho nenhum. Mas ele é como se fosse ele com um pouco menos de textura e mais cor. Então tá aí, né. Se você quiser fazer pra decorar, dá pra fazer com todas as cores. E é claro, eu posso desfazer, né. Se eu não quiser mais. Deixa eu só dormir e eu continuo a explicação do livro. Tá. Aqui no livro, agora a gente vai pra parte do pote... Do Battle Apothecary. Que é meio que onde começa mais ou menos a magia daqui. Ele funciona como se fosse... É como se fosse o Constable do Earth Magica, não. Do Towncraft. Aqui que a gente vai fazer as flores. A maioria das flores tem várias formas de fazer. Que é meio que com... Um ritual. Eu vou chamar de ritual, mas não é bem um ritual, né. E tem esse modo que é com esse negócio aqui. Que é como se fosse... Sabe o que ele parece? Deixa eu fazer um. Ele é feito com pedra. Deixa eu ver se mostra a receita aqui. Pra fazer ele eu preciso de qualquer... Desse aqui e tal. Eu tô falando que eu não tenho pedra. Eu vou pegar lá pra fazer. Mas ele parece com aqueles negócios que fica em parque. Que vai passar no beber água. É muito estranho. Mas é bem interessante como que ele funciona. Eu vou fazer um aqui e eu mostro pra vocês. Tá. Eu vou fazer aqui. Ele é feito assim, ó. E eu não tenho... Balde. Deixa eu já fazer um balde. Aproveitar que eu tenho ferro. Que eu fui minerar. Ah, eu nem falei, né. Eu mineirei bastante. Bastante não. Só peguei um pouquinho de ferro. Só pra início eu fiz algumas ferramentas. Tá. Tem água aqui atrás. Tá. Vou colocar ele aqui. Pra mostrar pra vocês. Olha. Ele parece realmente que um negócio de... Que vai passar no beber água. É muito estranho. E a gente coloca a água aqui. E aqui a gente vai dropar as pétalas. Pra poder fazer... As flores, né. No caso eu dropo vários tipos de pétalas. E ele mostra... Ele vai craftando as flores. No caso vai ter as receitas de cada uma, né. Aqui tá explicando ele. Eu vou dar uma lida simples. Pra explicar pra vocês. Porque é muita coisa. Tá. O que ele tá explicando mesmo. É que eu posso dropar as pétalas aqui. Pra poder fazer as flores. Mas ele tem umas funções extras. Não digo funções extras. Mas umas coisas que dá pra fazer nele. Por exemplo. Se eu colocar... Aquelas vinhas que tem no pântano. Ele vai ficar decorativo com as vinhas. Ele também detecta redstone. Então, por exemplo. Eu posso colocar um sinal de redstone. Pra detectar se tem água ou não. Pra caso eu queira fazer um sistema automatizado nele. E dá pra colocar lava nele. Só que no caso vai ser só pra... Por exemplo. Se eu quiser usar como uma lixeira. Entre aspas, né. Eu jogo o item aqui e ele some. Só deixar isso claro. Mas... É uma parte bem interessante. No caso... Eu não vou mexer nele agora. Porque eu não vou fazer flores especiais. Mas aí, quando eu for usar. É só eu dropar as pétalas. Se eu dropar as pétalas corretas. Aí depois eu dropo uma semente. E ele completa fazendo a flor que for desejada. Ok? Depois eu mostro isso. Nas partes aqui que tem geração de plantas. Aqui só pra encerrar. Vamos pra parte da Puridez. Que é uma flor bem interessante. Que no caso eu vou usar já. O pétalo apotecário pra fazer ela. Tá vendo aqui? É a mais básica que você vai fazer no início. E é uma flor muito útil também. Tá, vamos fazer essa então. Pra poder fazer. Eu vou precisar de quatro pétalas brancas. E... E uma semente, né? Pra finalizar. Vou pegar aqui semente. Tá, eu vou... Ah, eu devia fazer... Eu vou deixar essa aqui mesmo. Então eu vou fazer uma fonte de água aqui. Só porque eu vou precisar ficar enchendo de água toda hora. E eu não ter que ficar ainda ali atrás. Pra ficar fazendo isso. Tá, mas aqui eu vou dropar essas pétalas, ó. Você pode ver que eu dropo. Ela vai ali direto, ó. Dá pra ver. E no caso vai mostrando aqui em cima, ó. Então eu vou dropar tudo. Olha só. Aí ele mostra exatamente o que vai fazer, ó. No caso tá falando que tá certa a receita. É só dropar uma semente. Deixa eu dropar assim. Ele vem direto. Não tem nenhuma animação. Mas ele faz a Puridez. O que que essa flor faz? Eu vou colocar ela... Ah... Posso abrir um espaço aqui? Vou colocar ela aqui. Aqui. Ela parece aquela flor básica do Minecraft, né? Branca. O que que ela faz? Ela faz meio que... Ela purifica alguns blocos. Que no caso eu vou usar. Porque tem alguns blocos que eu vou precisar... É... De fazer no mod. Se eu não me engano é... Agora só tem que lembrar a Stone, né? Tá. Quais tipos de blocos? Primeiro os dois principais. Que é no caso Stone e Madeira. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar... De Stone aqui 3. E Madeira eu vou colocar 3 também. 3 não. 4, né? Depois de 1 minuto. Ela vai transformar essa pedra... Em um bloco... Especial do mod. Essa madeira em um bloco especial do mod. Que são os blocos que eu vou usar pra fazer muita coisa. Como se fosse a madeira... E a pedra do mod. No caso eu tenho que esperar. Leva mais ou menos 1 minuto. Como tá falando aqui, ó. E aí ele vai transformar... Nessa madeira, né? No caso é Living Wood. E a pedra ela vai transformar em uma pedra branca. Que não tá mostrando aqui. Só que ele também serve pra transformar outros blocos. Então, por exemplo. Eu posso transformar Netherrack em Cobblestone. Eu posso transformar Soul Sand em... Areia Normal. Posso transformar gelo naquele gelo... Naquele gelo compacto, né? Não é compacto. Aquele gelo que não derrete. E eu posso transformar água em neve. Esse é interessante, viu? Se eu precisar de neve, eu só usar água ali. Mas deixa eu... Eu quero ver se mostra aqui. Quero mostrar pra vocês como que é a transformação. No caso não precisa ser desse jeito. Ó, tá vendo? Não precisa ser dessa forma assim que eu fiz. Você pode colocar tudo de pedra. Ou tudo de madeira. Ou um de cada. Tanto faz. Vai de você aí. E o bom que essa flor aí... Ela fica aí. Ela não gasta, né? Tem flores que meio que precisam de mana pra funcionar. Essa aqui não. Ela pode ficar aí. Ela não vai gastar. No caso ela transforma essa em living rock. E essa madeira em living wood. Que são... O que eu vou precisar. Deixa eu fazer mais dessa madeira. Que é o que eu vou usar mais no início. Então... Pedra não agora. Eu vou precisar mesmo dessa madeira. Essa madeira eu posso usar pra fazer uma varinha. Que é essa aqui. Que eu vou acabar usando pra... É como se fosse uma varinha que eu vou usar pra manipular as coisas do mod. Ah, não. Por causa eu tenho que fazer dois. E eu preciso de uma pétala. Deixa eu ver aqui se mostra. É aqui, ó. No caso essa varinha... Essa... Varinha que eu fiz. A gente faz a nossa varinha da floresta. Que tá aqui, ó. No caso eu vou precisar de três. Não duas. Tá? Então tá ali fazendo mais madeira. Deixa ele fazendo. O que que essa... Essa varinha faz? Ela é como se fosse uma chave de fenda pra alguns modos de máquinas. Que ela meio que faz a configuração de algumas flores. De algumas máquinas. Não digo máquinas, mas... Os altares de... Os altares de magia, né? Do mod. De tudo que eu for usar. Essa varinha vai ser bem interessante. Bem importante, né? Então deixa eu fazer aqui ela. Pra vocês verem. É só fazer mais um desse. E duas pétalas de qualquer cor. A cor que eu vou colocar é que vai ficar ali em cima, né? Então eu vou colocar uma verde pra ficar da hora. E uma azul. Tá. Aí eu coloco ela aqui. Olha só. Ah, eu vou colocar a azul aqui. E a verde aqui. Vai verde, ó. Tá vendo? Ela fica sempre assim, ó. Eu posso trocar. Que vai mudar ali também. Vamos deixar assim. Tá. Se a gente clica com o botão direito. Com shift ela muda a função, né? Que tem o function mod. E o bind mod. Essa varinha eu não vou mexer nela agora. Porque... Eu vou ter que começar a fazer os altares, né? Então ela não... Eu vou ter que começar a mexer com o mano aqui. Vai demorar um tempinho. Então eu não vou mexer com ela agora. Mas tá aqui falando algumas coisas básicas dela. Ela disse que eu posso girar baús. Não sei por que eu vou querer girar baús, mas... Na verdade eu tinha que deixar... Ah, é uma coisa, né? Quando tá em function mod ela fica diferente, ó. Deixar em bind mod ela aparece essa... Essa partezinha verde na ponta dela. Tá. Aqui tá falando mais... Onde a gente parou. A gente parou aqui. Pulou um pouco, né? O tutorial ele meio que pula. Porque ele vai meio que seguindo uma lógica dele. Eu não vou... Aqui no caso já tá falando de mano. Eu vou deixar isso pro próximo episódio. Só pra encerrar isso aqui. Eu quero fazer toda essa parte aqui, né? Pra vocês entenderem. Então no caso a gente não... A gente pulou o runic altar. Eu não vou fazer ele agora. Eu quero fazer essa flower punch. Que é uma coisa muito interessante. Eu vou precisar de lã. Então eu vou ter que sair atrás de ovelha. Tá, mas eu vou ter que ir atrás de ovelha. O que que essa flower punch... Ah, já tem ovelha aqui. Nossa, quando eu prestei de ovelha não tinha, né? Eu preciso de... Ahn... Cinco. Tá. Deixa eu ver se tem mais ovelhas aqui. Então eu espero essa... Crescer mais lá. Mas o que que essa flower punch faz? Ela é como se fosse uma bolsa de flores. Porque no... Ela é boa porque eu acabo enchendo muito o inventário de flores. Se eu acabar andando por aí e ficar coletando vários tipos de flores. O inventário fica cheio. E... É bem irritante isso. Então essa... Essa bolsa ela serve pra guardar as flores. Ela tem um espaço reservado pra cada tipo de flor. Só tem... Ó, nunca sei esse monte de flor aqui que eu vou coletar. Só tenho que esperar essa ovelha comer aí, né? Deixa eu ver se eu encontro outra por aqui. Ah, tem mais aqui, ó. Ah, deixa eu ver se eu consigo pintar ela agora. Eu vou pintar de branco só pra... Não sei se dá problema. Tá. Tem outras aqui? Não sei, acho que não. É, a que tava aqui não comeu. Então deixa ela aí. Depois eu testo... Testo essa... Titora não. Na verdade... Não, não funciona nessa versão. Esquece que eu ia falar. Tá, vamos fazer então essa flower punch. Ela é bem interessante. Ela... Eu fiz errado. Assim. E uma pétala aqui em cima. Olha só. A gente pode abrir com o botão direito. E mostra que tem um espaço exatamente pra cada flor. E aí se eu vim aqui... Calma aí. Tá. Eu vou pegar todas as plantas aqui. Todas as flores que eu tenho. Vou guardar tudo nela, ó. E tem uma coisa bem interessante nela. Ah, no caso essas grandes ela não guarda, né? É, só tem esse... Esse problema. Talvez tenha uma outra que guarde essas grandes, né? Você pode ver que tá aqui cheio. Se eu vim aqui com o botão direito e no baú ele joga tudo pro baú. Só que ele não tira do baú, né? Que é bem... Que é um saco. Mas... Eu vou deixar tudo na bolsa. Porque é mais fácil pra mim acessar. Eu vou deixar no baú só... As partes que não dá pra guardar. Por exemplo, essas tinturas. Essas pétalas. E essas grandes aqui, ó. Guardar tudo isso aqui. Porque não dá pra ficar... Não dá pra usar na bolsa. Então... Agora sim eu posso ir andar por aí e coletar essas plantas. Essas flores. Que não vai ter problema em ir no inventário. Só que ela não guarda as do Minecraft, né? No caso... Cadê essa rosa que eu peguei? Ah, é. E quando eu pego, ela já vai direto pra bolsa, ó. Por exemplo, eu tenho duas. Da rosa. Ó, eu pego e ela vai direto. Ó, três. Então é muito bom mesmo. Essa aqui, no caso, eu tenho que tirar com a tesoura. Isso vai ajudar muito. Se eu precisar ficar coletando isso. Não tenho que... Ficar enchendo o inventário à toa. Mas, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Foi só uma explicação básica do mod. Pro próximo episódio eu já devo... Na verdade, eu vou continuar nessa parte. Nessa primeira aba aqui. Eu queria ir seguindo o tutorial. Só que é que ele começa a mexer com o mano. Eu vou enrolar isso um pouco. Porque eu quero fazer essa parte aqui. Tem a parte do Runic Alter. Eu quero explicar pra vocês como que ele é. Que dá pra fazer umas coisas aqui bem interessantes, ó. Só que aí eu vou ter que mexer com o mano. Eu acho que é por isso que tá na ordem, né? Eu tenho que seguir a ordem. Pra poder mexer com o mano primeiro. Tem também essa Black Lotus. É, não. Eu tenho que mexer com o mano. Porque tudo aqui eu vou precisar de mano. Pra fazer. Então tá certo. Então no próximo episódio eu devo começar a mexer com a mana do mod, né? Que é bem interessante como funciona a manipulação de mano aqui. Mas é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo e... Falou.